A gente se encheu a pão Precisação já ter A gente se encheu a pão Você é o que você está, você é o que você está, você é o que você está, eu te amo, você é tão bom. Você não acredita, porque eu não tenho tempo, eu te amo, 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 eu te amo. Agora você não vai ver, mas eu vou me perguntar E eu te chamo de ver Você é o cheiro bom, você é o que você é Você é total de mim na mão, o que você é da viz? Você é o que você é o que você é Você é o que você é o que você é Você é total de mim na mão, o que você é Você é o que você é o que você é Você é o que você é o que você é Você é o que você é o que você é Você é o que você é o que você é E você está totalmente na mão, o que você me deu a vysvetlir E você está muito bem, você está muito bem, você está muito bem E você está totalmente na mão, o que você me deu a vysvetlir A lásca, eu tenho a rád, eu te amo, eu te amo, eu te aboço, eu te aboço, eu te aboço E você está muito bem, eu te aboço, eu te aboço, eu te aboço